Obrigado, Vossa Excelência. Falará a doutora Indira Ernesto Silva Quaresma, Procuradora Federal. Falará pelos interessados. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, Reitor da Universidade de Brasília e Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. Vossa Excelência também desporado o tempo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, todas e todos, boa tarde. Mahatma Gandhi diz que cada vez que você dá um passo adiante, você está destinado a perturbar algo. Agita o ar enquanto avança, levanta pó, altera o chão, vai atropelando coisas. Quando a sociedade inteira avança, continua ele, esse atropelo se faz em uma escala muito maior. E cada coisa que transtornar, os interesses criados que quiser suprimir, tudo se transforma em obstáculo. A Universidade de Brasília deu um passo adiante. Foi a primeira universidade pública federal a instituir o regime de cotas raciais em seu vestibular. E é por isso que nós estamos aqui, porque ela perturbou algo. Ela transtornou interesses, ela perturbou a ordem exclusivista no propósito de incluir, de se diversificar, de se colorir. Em nome do magnífico reitor da Universidade de Brasília, do CEP e do CESP, a Procuradoria-Geral Federal vem muito respeitosamente ocupar essa tribuna, na companhia já dos seus amigos da corte, Fundação Palmares e Fundação Nacional do Índio, combater, enfrentar mais esse obstáculo, que se erige não apenas em relação à política pública de inclusão racial, mas se erige principalmente em relação a todos os negros e negras deste país. A lei áurea não teve o condão de transformar coisa em gente da noite para o dia. Ela não conseguiu apagar do imaginário coletivo, nem de brancos, nem de negros, mais de 350 anos de história e cultura de escravidão. Ela não avançou no sentido de dar um mínimo de condições para que negros e negras começassem a trilhar um verdadeiro caminho de igualdade formal e material. Deixar os negros à própria sorte foi, sim, vontade governamental. Aos negros negou-se terra e educação. As duas únicas formas de ascensão social e promoção da dignidade humana da época. Em uma franca política de branqueamento da população brasileira, optou-se por trazer imigrantes europeus, que chegaram aqui, tão pobres quanto os nossos negros, mas deu-se àqueles o que se negou a estes. E os europeus visejaram e, sem dúvida alguma, foram responsáveis por nos alçar ao patamar de país moderno. Mas os negros foram alijados das riquezas econômicas e intelectuais do país. Quase 124 anos após a abolição, os dados estatísticos de instituições sérias, públicas e privadas demonstram, sob qualquer perspectiva ou fator analisado, que ser negro no Brasil continua sendo motivo para estar alijado das riquezas econômicas e intelectuais do país. Nós vivemos anos sob o domínio de um mito, de uma ilusão, de uma hipocrisia, democracia racial, que nos impediu de termos uma visão nítida sobre a situação do negro no país. E ainda hoje, quando todos os indicadores sociais e econômicos retumbam que essa democracia racial não existe e nunca existiu, há quem insista em tentar obnubilar o debate, escamoteando racismo sobre a pobreza. Falar abertamente sobre racismo no Brasil parece que toca os medos mais profundos. Por outro lado, não enfrentar a questão tem sido uma das razões do fracasso do nosso projeto, de uma nação livre, justa, solidária e fraterna. Racismo, pobreza e desigualdade e sexismo estão na base das questões estruturantes do país. A forma de enfrentar cada um desses problemas é diferente, mas o primeiro passo na solução da sua resolução é identificar a sua existência. E como não poderia deixar de ser, as universidades públicas foram as primeiras a manifestar a vontade de combater o racismo. E entre as universidades federais, a UNB, que tem vocação para ser vanguardista, foi a primeira a enfrentar a questão de peito aberto. Porque lá no início do século XXI, quando a UNB olhou para dentro de si, o que ela viu? O melhor, excelências, o que ela não viu? Ela não viu alunos e professores negros na mesma proporção que nós existimos na sociedade. Éramos, historicamente, apenas 2% entre os alunos e 1% entre os professores. E ela viu que não era só na universidade que nós, negros, estávamos subrepresentados, mas em todas as esferas de poder e prestígio, a participação dos negros, ao longo de mais de um século, tem sido rara. Paulo, o apóstolo, disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. A UNB vivificou o princípio da igualdade, materializando-o e se dispôs a ser agente de transformação do perfil educacional dos negros da comunidade brasileira, com o respaldo constitucional da autonomia universitária. Claro que não foi um processo simples, nem ainda o é. O Democratas, por exemplo, acha que o negro não deve ter uma vaga na universidade só porque é negro, e o pensamento por trás é no que ele é melhor do que o branco, afinal. Defende que um país tão insigenado como o nosso é impossível dizer que é beneficiário da política pública de afirmação, que raça não é um conceito genético-científico, defende que cotas não devem ser para negros e sim para pobres, que se devem investir na escola pública para que o negro chegue à universidade em condições de igualdade. Diz que o Brasil se transformará em uma Ruanda, que contabilizou mais de um milhão de mortos em uma guerra civil-racial entre todos e todos, só porque a Universidade do Brasil implantou um sistema de cotas raciais. E não bastasse isso, ainda acusaram a UNB de práticas hitlerianas. A par da absoluta dissociação entre a realidade brasileira e os argumentos defendidos pelos democratas, essa ação tem um mérito, que é o de trazer a discussão sobre racismo a lume. Sim, porque ainda que se diga que vamos discutir outra coisa, é exatamente disso que trata essa ação. Racismo no Brasil, só nós negros podemos senti-lo. Este era um lema da Frente Negra Brasileira criada em 1931, e infelizmente hoje, 81 anos depois, ainda tem seu lugar. O mestre pela UNIB, Damião Alves, diz que a classe média brasileira, em geral branca, sempre se achou muito tolerante e receptiva ao contato com pessoas de outras cores. A ideia de uma sociedade que não se importa com cores é normalmente defendida por pessoas de pele mais clara. A igualdade é sempre vista da perspectiva do dominante, ainda que a dominação seja complacente. Essa relação amistosa, muito bem retratada por Monteiro Lobato, através desses personagens Dona Benta e Tiana Astácia, dá a falsa impressão que o Brasil não é racista. E essa falsa impressão é ainda alimentada por um outro fator. O negro é o símbolo da cultura nacional. Ora, indagam muitos, se o negro é o símbolo da cultura nacional, como é que ele pode ser discriminado? Isso, na verdade, esconde as chamadas áreas duras e moles das relações raciais no Brasil. Os antropólogos dizem que nas áreas duras, a cor da pessoa tem maior importância, ao passo que nas moles, não. As áreas duras são trabalho, universidade e mercado matrimonial. E as áreas moles são ligadas ao domínio da cultura, do lazer e da religião. Carlos Rasenbalg diz que é na complexa inter-relação, família, educação e mercado de trabalho que se define o lugar que as pessoas irão ocupar na hierarquia social. E é aqui que, para a maioria dos negros, se estrutura as suas condições de exclusão e subordinação. Racismo não se opera apenas na forma da violência, da segregação, do apartheid ou de plaquinhas only white. A professora Rita Segato, da UNB, ensina que no Brasil, o racismo é do tipo automático e refletido, naturalizado, culturalmente estabelecido e que não chega a ser reconhecido ou explicitado como atribuição de valor e ideologia, mas constitui o gargalo e o escoadoro dos alunos negros, impedindo-os de avançar no sistema educativo. As cotas, continua ela, vem justamente denunciar e combater esse tipo de racismo, porque a sua ação é silenciosa, mas suas consequências falam alto nos números que as pesquisas recolhem e podem ser facilmente constatadas na ausência de negros em posição de prestígio na sociedade. Um argumento recorrente nessa discussão é uma suposta dificuldade de identificar quem é negro no Brasil. Somos miscigenados, sim, mas os negros no Brasil, claros ou escuros, são negros e não constam na nossa história, no nosso inconsciente coletivo nacional, dificuldades técnicas ou comprovação científica para que uma pessoa negra e para que uma pessoa branca seja identificada como tal. Os olhares brasileiros identificam os negros em qualquer ambiente e nós somos assim reconhecidos para todas as situações reportadas em jornais, revistas, televisão, trabalhos científicos e no nosso cotidiano. Horacinho Nogueira dizia que o racismo no Brasil é de marca, não é de origem. Observem seus fenótipos, não genótipos. Para nós brasileiros, pouco importa se há uma gota de sangue negro ou um branco ou se há 60, 70% de DNA europeu e neguinho da beija-flor em Daiane dos Santos. Nós não podemos achar que as ciências naturais têm supremacia sobre as ciências sociais. O fato de as ciências naturais dizerem hoje que a espécie homo sapiens não é dividida em raças não justifica o fim das ações afirmativas. Há um porque há cerca de 70 anos atrás o discurso das ciências naturais era outro. Há outro porque o racismo é um fato da vida em sociedade, um problema insoluto das ciências sociais e nelas há de encontrar seu fim. O que é incontroverso é que a comunidade negra brasileira precisa urgentemente de personalidades emblemáticas sem permitir usar a expressão de V. Exª, ministro Joaquim Barbosa. Há um consenso na sociologia que o negro no Brasil só experimenta ascensão social forte pelo futebol, pela música e pelo narcotráfico. Excelências, se o menino for perna de pau e a menina não tiver talento para a música e ambos não forem capturados pelo canto da sereia do narcotráfico, que tipo de emprego eles terão? Eu vos respondo, do tipo braçal, do tipo de pouco desafio intelectual, do tipo de baixa remuneração. Que tipo de motivação eles terão se olham para os profissionais de sucesso e não me refiro aqui a celebridades e não veem quase ninguém da sua cor? O que fazer com esse sentimento? Não, sentimento não. Com esse pensamento derrotista de estudar e ser doutor não é para mim. Quando um jovem negro vence na vida pelo estudo, ele desperta nos seus pares um sentimento de se ele conseguiu, eu também posso. Isso é inspirador, isso é resgate de autoestima. Com o diploma na mão, onde quer que esse jovem obtenha a colocação, ele fará a diferença, se não outra, a diferença da sua presença. Quanto ao mérito acadêmico, o autor quer nos fazer crer que os aprovados no vestibular tradicional merecem mais os benefícios sociais que o curso superior em Universidade Federal proporciona, ou pior, que são legitimados para tais benefícios porque nasceram brancos ou em famílias de poder aquisitivo mais adequado a uma vida saudável. E quem não nasceu nessas condições merece estar onde está. No caso da clivagem racial, essa percepção é socialmente desastrosa, pois pesa sobre a população negra o estigma da incompetência construída pela ideologia racista. E a sua ausência dos bancos universitários reforça todo o sistema de segregação racial. Então, eu me recordo quando Nelson Mandela disse, será que alguém realmente pensa que eles não conseguiram o que queriam porque não tinham o talento, a força ou a tolerância do comprometimento? Nós não somos só braço, só corpo, só ginga. Nós somos seres holísticos, completos, capazes de contribuir para a formação do patrimônio não só cultural, mas também científico do país. O que nós não podemos mais é sermos minados em nossa autoestima. E é isso que o racismo brasileiro faz. Ele faz nos duvidar da nossa capacidade desde pequenos. Ele derruba as crianças negras dos bancos escolares. Todos têm mérito. E o mérito dos candidatos incluídos pelo sistema de cotas obedece a novos parâmetros meritórios de conhecimento e oportunidade. Não mais baseado nos valores históricos e culturais de nossa formação, que é calcada no genocídio dos povos nativos, no escravismo dos povos africanos e no colonialismo. Ao contrário, a universidade, e é seu papel, deve ser contribuidora privilegiada ao desenvolvimento humano, o que pressupõe olhar os indivíduos a partir da complexidade do meio, da cultura, da história e das relações econômicas circundantes. A boa índole do povo brasileiro tem dado mostras de que qualquer menção à guerra civil ocorrida em Ruanda é um desvario. A convivência entre brancos e negros do campus tem sido a mais pacífica, tolerante e respeitosa possível. O que não foi respeitoso foi comparar o sistema de cotas da UNB com práticas hitlerianas. Está indelevelmente gravado nos anais da história e na memória e nos corpos daqueles que sobreviveram ou não ao nazismo que Hitler tirou os judeus nas escolas e universidades e os colocou nos campos de concentração. A UNB tira-nos, nós negros, dos campos de concentração, da exclusão e nos coloca na universidade. Eu prefiro ter como referência a história das mulheres. Ela demonstra bem o que pode vir a ser a história dos negros neste país. Eu peço que vossas excelências gravem em suas memórias o quadro desse julgamento. Somos tantas mulheres, advogadas, ministras, procuradoras, servidoras, trabalhando árdua e ardentemente para o desenho de uma das questões mais controvertidas do Brasil, Brasil este que hoje é presidido por uma mulher. Esse quadro com tantas personagens femininas seria inimaginável em 1960, mas eu vou mais além. Ele estaria incompleto há apenas 12 anos atrás, antes de a primeira mulher ter assento nessa corte. E ele ainda estaria incompleto há menos de um ano e meio atrás, antes de a primeira mulher assumir a presidência desse país. Algumas pessoas retrógradas podem até dizer que as mulheres tomaram o lugar dos homens. Afinal de contas, machismo é um problema que ainda nos assola. Mas o fato é que é a sociedade que tem uma capacidade ímpar de se expandir, de acomodar, de incluir. Enfim, excelências, o sistema de cotas é belo e necessário. É em boa medida reparatório, sim, para corrigir as injustiças praticadas no passado, mas é principalmente distributivo e então ele se agiganta, pois o objetivo é melhor repartir no presente a igualdade de oportunidades para um futuro melhor para todos os brasileiros. Excelências, a Unibem se é esse momento pugnando pelo não conhecimento, pelo desprovimento da argüição e citando Ronald Dworkin, para quem, se os nossos juízes reconhecerem esse aspecto do que as nossas melhores universidades pretendem fazer, bem como a sua necessidade acadêmica de diversidade educacional, eles terão servido especialmente bem. Terão agido não só como juízes que permitiram a continuidade de iniciativa educacional essencial, mas como professores que ajudaram a explicar à nação o verdadeiro e duradouro preço para todos do nosso passado racista e a promessa nítida de uma política educacional que possa nos ajudar a alcançar. caso realmente o queiramos, uma união mais perfeita. A Unibem e todos, todos os brasileiros precisam que hoje vossas excelências sejam além de nossos juízes, nossos professores. Obrigada. Pela Advocacia Geral da União, falará, Sua Excelência, o Ministro Luiz Inácio Lucena Adams, Advogado Geral da União. Excelente, o Sr. Presidente, Ares Brito, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Sra. Vice-Procuradora de Estado da República, Sra. Débora, Sr. Presidente, primeiro gostaria de registrar as homenagens da AGU à sua presidência que inicia nessa primeira sessão e lhe dizer que a AGU tem o enorme prazer de, assim como com as presidências que o antecederam, em colaborar e atuar em favor desse tribunal e de sua função primordial, aceitando o pleito do pacto que o Sr. fez na sua posse de defender a Comissão Federal Brasileira. Presidente, eu, Sr. Relator, eu venho aqui, em nome da Advocacia Geral, defender esse tema que, de novo, retoma, já a iniciar a discussão dos quilombolas na última sessão, mas retoma aqui a discussão racial no Brasil. É dado para nós que a nossa legislação e a nossa Constituição, primordialmente, tem buscado retirar da nossa realidade brasileira todos os elementos de discriminação que têm sido presentes em nossa história. Ela está presente no artigo 1º do inciso 3º, no artigo 3º, inciso 1, 13, 4 e no artigo 170, quando defende a dignidade humana, quando defende combate à discriminação e quando busca reafirmar essa integralidade brasileira em todas as suas matizes diferentes. Ela, ao mesmo tempo, protege e defende a cultura negra. Ela defende a necessidade de preservar essa identidade, de buscar reforçar a identidade que é a parte da nossa identidade nacional, seja nos anos 16, a Constituição, seja nos anos 17. Mas, há muito tempo, o Brasil, desde 68, já incorporava a necessidade de combater a discriminação, quando nós ratificamos o Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, cuja cláusula segunda já dizia e já apoiava a adoção de medidas especiais com o objetivo e o princípio de assegurar, de forma conveniente, o progresso certo dos grupos sociais e étnicos, ou de indivíduos que incitem a proteção para poderem gozar e exercitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais. O Brasil, sempre, do ponto judicial, criou ou participou desse compromisso, mas, na sua implementação, nunca realizou. Nunca efetivou esse combate dessa discriminação. E a discriminação aqui não é uma discriminação biológica. Há uma confusão que essa corte já superou ao dizer que discriminação e racismo não é um conceito biológico. Quando nós referimos ao conceito biológico para identificar o racismo, lembra aquela discussão do século XX, que procuraram identificar o criminoso pelo tamanho do seu cérebro, pelas dimensões do seu cérebro. A questão racismo é uma questão eminentemente cultural. Não é por menos que nos Estados Unidos, hoje o racismo não é extencialmente contra o negro. O racismo hoje é contra o hispânico. É contra aquele que vive em condições que migraram dos Estados Unidos, os mexicanos, os centro-americanos que migram dos Estados Unidos e vivem em condições sumbanas de legalidade. Então, essa é a realidade de racismo, que é uma realidade cultural, que é uma realidade que aparece no Brasil, como foi bem dito atualmente, como um fenótipo, como uma imagem, uma percepção que está presente na sociedade. E por isso é tão difícil combatê-la, porque ela não está presente em estudantes formais, ela está presente exatamente na reprodução cultural, na forma como esse país se estabelece. E é por isso que o governo Lula e já presidente Dilma, adotaram no Brasil a necessidade de o Estado brasileiro estar focacionado para essa função, com uma secretaria que busca integrar as diversas culturas sociais sociais do Brasil, na secretaria de relações de igualdade racial. Não é uma secretaria de racismo, como vem aqui defender, de maneira muito açodada e muito equivocada. É uma secretaria que vem defender a igualdade, a integração de todos os brasileiros. Não negando a diferença, mas reconhecendo a diferença. E a partir do reconhecimento dessa diferença, reafirmando os níveis materiais, objetivos que têm que permitir a integração na sociedade. E essa integração passa por adoção do Brasil de política, como é essa política afirmativa, que está presente não apenas na Constituição. O Congresso Nacional vem adotando isso, seja na Lei nº 10.172, de 2001, na Lei nº 10.558, de 2002, na Lei nº 12.288, de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. O nosso legislador vem reconhecendo essa realidade e ele responde uma questão, que é a questão que essa Corte deve responder hoje. Existe ou não racismo no Brasil e se essa realidade de racismo provoca desigualdade social? Se ela gera, se ela reproduz desigualdade racial? E essa realidade se faz presente nos números e nas realidades estatísticas que o nosso IBGE e outros institutos têm apurado. Assim é que, por exemplo, 50% da nossa população compõe, sim, de negros e pardos. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, do ponto de vista social, se consideramos 10% mais pobres, que são aqueles que ganham até R$ 70,00, que estamos miseráveis, na realidade não é, vamos ver que 11,5 milhões de brasileiros negros e pardos compõem essa realidade, enquanto apenas 4 milhões de brancos compõem essa faixa social. Para cada 2,7 pessoas brasileiras negras e pardos, nós temos um branco que estão na condição miserável. Ao contrário, se nós considerarmos os mais ricos, 1% mais ricos, 8% de pessoas pardas e 1,1% de pessoas negras contra 88,4% de pessoas brancas. Então, sim, existe uma realidade social que reproduz e vem reproduzindo uma realidade de discriminação. Não é uma realidade sonalizada. Não existe leis que proíbem o casamento de brancos com negros. Não existe uma lei que proíbe a ascensão social do negro no nosso país. Mas existe uma relação cultural que se reproduz há muitos anos, há séculos, que mantém essa relação de uma aparente, aparente democracia racial. Uma aparente democracia racial. Porque, na verdade, a realidade se reproduz numa conveniente permanência de estatificações diferenciadas, em que elemento racial é um elemento que compõe essa realidade. Não é único, é verdade, mas é um elemento. E ele tem que ser tratado. E se a resposta, reconhecidamente, for que há discriminação, é, não só, correto como imperativo que se apoie e que se considera inconstitucional as políticas afirmativas de conteúdo racial. Exatamente porque elas vêm ao encontro do que a Constituição manda de combater a discriminação. Porque a discriminação não é só nas leis. As condições de discriminação estão estabelecidos nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações profissionais, como é reconhecido em relação ao negro, é reconhecido em relação à mulher, é reconhecido em relação ao deficiente físico e assim por diante. Por isso que o Brasil, se quiser se tornar um Brasil de fato integrado, um Brasil que se considere como um país de primeiro mundo, no sentido não nortista, mas no sentido de um país líder, de exemplo para o resto do mundo, como um país que reconhece, valoriza o seu povo, ele precisa, é essencial que ele resgate, recupere e enfrente esses desafios. E ao enfrentá-lo, resgate e reafirme uma maior realidade de respeito pela multiculturalidade que o Brasil possui. É nisso que consiste, fundamentalmente, a grande, que eu cito aqui, me faz para essa frase de um governador de Souza Santos, quando diz que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade descarteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que produza alimente e de uma maneira que não reproduza alimente ou reproduza desigualdades. Ou seja, nós precisamos reafirmar institucionalmente políticas que enfrentem essa realidade. Não uma suposta pacificação que corresponde àquele carvão que está coberto cinza, que ninguém vê, que está aceso, que todos acham que está apagado, mas que permanece queimando. E que um dia, evidentemente, se torne um grande fogueira. É exatamente porque nós precisamos abrir e ver onde estão essas situações de discriminação, essas situações de desfavorecimento de brasileiros e brasileiras, de todos os brasileiros. sem exceção, é que nós devemos, de fato, apoiar, sustentar, indo ao encontro do nosso ditame constitucional para prevalecer políticas afirmativas, como as universidades vêm adotando. E vêm adotando de maneira eficaz. Do ponto de vista da Unibê, o resultado da participação dos estudantes cotistas na Unibê não tem reduzido a qualidade meritocrática na Unibê. Antes, pelo contrário, os dados objetivos que a Unibê tem, e ela já aprovou, já incorporou, mais 3 mil estudantes cotistas na Unibê de 31 mil, ou seja, a Unibê não está excluindo a política universalista, mas ela está preservando uma faixa para isso. Desse universo de 3 mil dos formados, mais de 1 mil formados, todos eles mantiveram uma média equivalente, quase, diria, igual dos alunos aprovados no sentido universalista, dentro da dinâmica universalista. Ou seja, em nenhum momento esses alunos que entraram para o sistema de cotas produziram um resultado que foi de encontro à meritocracia. Antes, pelo contrário, eles evoluíram rapidamente e, no período de 4, 5 anos, alcançaram um padrão de excelência equivalente a qualquer aluno de universidade que entra no Unibê e consegue se formar naquela universidade com excelência, com meritocracia e com qualidade. E, por isso, senhor ministro, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores ministros, eu espero a advocacia já da União que, de homenagem a todos os que lutam contra a discriminação e, particularmente, faço homenagem na pessoa da ministra Luís Abaio, aqui presente, que chefia a Secretaria da Igualdade Racial, é que essa corte venha a declarar improcedente a ação de cumprimento do prefeito fundamental para reafirmar as políticas afirmativas adotadas pela Unibê. Muito obrigado. Obrigado, vossa excelência.